A corrente na linha positiva do filtro para subwoofer do David. Interessante que a linha não está indicando, né? Ah, sim, claro. Porque 3, 4 mA. Eu acho que 3,52 mA é muito mais do que o padrão. Então tem alguma coisa errada, deixa eu verificar com outros integrados. Que de repente esse integrado aqui está sambado, eu vou ver com outros. Então está correto, 2,8, ou seja, esse integrado que estava aqui vai ser sucateado. Repara, integrados comprados na mesma loja, no mesmo dia, no mesmo fornecedor. Repara, esse está na corrente certa, 2,82, 2,83. E é isso que eu faço com o integrado que está fora do padrão. Eu destruo. Jogo-lo no lixo-lo. Então aqui está, 300 ciclos gerados no notebook. Entre os 300 ciclos aqui, contor de volume no máximo. A fonte ligada, 12 volts aproximadamente. O indicador não indica porque a corrente é menor do que 10, aqui o mínimo que indica é 10. A corrente aqui é 2,83 mA, 0,00283. Então eu estou monitorando aqui a saída, vou ver o controle de nível, ó, funcionando. Agora o controle de banda. Também funcionando. Agora eu vou comparar. Vou ver o sinal. É 2,70. Milivolts na saída. Eu vou comparar com o sinal de entrada. Parece que está igual, deixa eu apertar aqui. Um pouco mais alto, 2,90 mA na entrada. Está certo. Então está funcionando dentro do contexto. O filtro para subwoofer passou no teste, no testículo. Bom, vou colocar resistores aqui, calculadamente, para ele pegar a fonte do Classic. que vai ser de 24, mas 24 volts alternados, segundo eu recomendei para ele, 24, 0,24. E o certificado filtrado vai dar 33, 0,33, ou 34, 34. 0,34. 33. 0,33. Então eu vou pegar os 33, vou subtrair os 12 que eu quero. por margem de segurança. Porque essa coisa funciona com 7 mais 7, 8 mais 8, 9 mais 9, 10 mais 10, 11, 11, 12 mais 12, 13 mais 13, 14 mais 14, 15 mais 15, 16 mais 16, 17 é perigoso, pode queimar o integrado. Acima, 17 queima o integrado operacional. Então eu vou pegar o 33 menos 12, que dá 21, né? 21. Vou calcular a partir da corrente o resistor, deixar pendurado aqui. É claro, se ele cometer erro de, por acaso, não vai fazer isso, porque ele não é burro, pegar a tensão do MK4, que é muito maior, enfiar aqui, vai queimar esse integrado na hora. Ainda bem que tem soquete, né? Soquete é bom, porque ele tira um e bota outro. Bom, o fio está testado. 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 Bom, o fio está testado.